Como é que é pessoal? Estamos aí então com mais um episódio aqui então de Slay 2 e agora vamos então fazer a missão final aqui então desta parte aqui do Rajan, ok? E agora temos aí então a última missão que há, temos que ir ali em cima com o Maury, calma aí Aí, hemofonics, vamos fazer ir, mesmo subir até ali Calma, eu acho que se ir por aqui até dá, dá para subirmos aqui para o direito Ok, já, mas já pessoal, isso exatamente é isso, sacar aqui deste cajo Mas vou ensiná-lo a nadar, é assim que se ensina as pessoas a nadar, ok? Não sabes nadar, não faz mal, atira-te ao mar, ok? Que o teu instinto de sobrevivência aparece naturalmente, ok? E podes não saber nadar, tens o risco de morrer, não é? Mas não faz mal, morres, qual o problema de morrer? Morrer é fixe, é? Mas já, chega de falar a bosta, vamos aí então, é? Vamos lá Vamos até a torre, Maury Está bem, eu fico aqui e abro fogo de cobertura Enquanto tu tentas abrir a boca do elefante para o slide Ser Espera, o que? Abrir a boca do elefante? Mano, como assim, Zé? Tenho que ir para ali, ok, bora Mas já pessoal, já estamos aqui a acabar este nível e se eu bem me recordo, a seguir este nível é o meu nível favorito aqui do slide 2 O meu favorito, ok? Eu absolutamente adoro, é muito fixe mesmo Mas já Livrar-me dos guardas, ok É tão simples quanto disto Ui, então, não gasto Olha, vão-nos achar chapada mesmo, ao soco Ah, anda então, boy, anda então Bom trabalho, agora põe os músculos à prova e abra essa coisa Alerta! O tempo está a ser atacado! Ora, bolas! O Radjant está a massacrar o Mary com bombas teleguiadas! O que? Ah, estou aqui! Ele nunca conseguirá bater aquela boca aberta, a não ser que eu as destrua todas! Ah pois, sól, já viram-me ir a melhor caminho? Acho que não Acho que não, acho que não Ihhh, como assim? A minha posição está tudo ok Como é que vão as coisas com essa alabanca, Mary? Estou a tratar disso Prima os botões rapidamente para manteres as forças Ainda não puxaste isso, homem? Já estás aí há meia-ano? Yes! A força e os músculos do Mary triunfam de novo! A boca está aberta Podem trazer a bomba Seja 500 Ok, é por ali Mas já pessoal, aqui a gente tem que ter cuidado É com os guardas, né? O problema mesmo É tipo os guardas pequeninos, sinceramente Porque eles não têm tipo um ângulo de visão, tipo, da lanterna Então a gente não sabe até quanto é que eles se reparam em nós, né? Mas já Aqui ficamos aqui escondidos, ó O que eu acho engraçado é que, ah, tipo, os guardas não acham nada estranho, tipo, a ver um Um pedaço de TNT, tipo, no meio do nada, no meio da rua Tipo, isso é uma cena bem normal De se ver Para eles Tipo, como assim, meu? Mas já vamos aqui a isto, tem esse guarda, mas ele está longe Ah, já estamos a chegar Let's go, pessoal Vamos dar o buzzer Ixi E a mãe A reação dele Ele que é gostoso Raios e coriscos O meu templo das especiarias Destruído Ah, não vou ficar escondido enquanto vocês destroem o império que me custou tanto a construir Este lugar é meu Aqui sou rei Vá Enfrenta-me, Pupa Com o coração negro que logo é que vou mostrar o que é poder Tu não és nada Enfrenta o poderoso Rajan Senhor destas montanhas É vá Quando tentamos irritar alguém, fazemos o mesmo bem Sim, não há dúvida que temos muito jeito para isto A gente nela Outra vez metida com ladrões Este homem é um negociante ilegal de especiarias Devia ser preso e julgado Eu só quero a peça Clockwork Ajude-me a apanhá-la e o resto é consigo Tente acompanhar o ritmo Ui Agora a gente tem que fazer A mesma cena que ela Agora a gente tem que fazer O jogo até se bugou Eu clico balde e isso não conta Juro que eu não entendo Ai o que é mano? Isso acertou-me O que estás a fazer? O que estás a fazer? Vou a caminho, amigo É só isto? Este é que é o Gang Cooper de que tanto me ouvi falar E que temi durante estas longas horas O Mary Renoverá o teu medo É esse Mary Tudo o que vejo É um gordo fraco e patético Oh ser gordo E não ser tão esperto Como os outros tipos Mas se há coisa que eu não sou É fraco Eu já não lembrava de nada disto Jesus Vamos lhe dar a perrada Oi Não Ok É só dar um salto Ui Ah não deu Ele está a atacar os próprios Amigos E aí Azenado Com pouca vida Fónix é O bom é que E aí Esses guardas Tipo Dão-nos tipo vida Ok Quando ele a mandar Essa cena elétrica Não podemos estar aí na água Oh não Está bem intensa Fónix Ixi Ai Morri Fónix Gordo Patético Fraco E aí Ixi Não 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 Como é que eu vou perder isso Meu Ai A Manuela quase me acertou Agora leva nos cornos do tigre da pista Zé Eu estou a saltar Salta homem Estou a clicar no X Mano O que aconteceu Zé Podes parar Mano Mano Ah Foi por pouco Não, não, não Guardas da pista Saiam da frente Estão sempre na frente Esses cornos, mano Vai Ah Aqui vida Ah, Tonsa Isso acertou-me, meu Ui, temos de estar aqui, ó Tá quase a morrer, tá quase a morrer Bora Let's go Vou na peida A vitória pertence ao Mary O Fly vai querer esta metade do coração Clockwork inteira e em segurança Let's go, mano Coração Clockwork Que belo dia Ah, não é? Ah, tirava uma escada O Fly ficou muito ferido Ouviste? O Slime está ferido Aqui está a Condessa Tal como lhe tinha prometido O Gang Cooper e o Rajan estão todos fora de combate Excelente trabalho Excelente trabalho, Agente Neira A Carmelita nunca conseguiu apanhar o Gang Cooper E tu conseguiste apanhá-los em poucas semanas Bem, eu nunca... Ora, Carmelita Aceita a derrota com elegância Na verdade, Condessa Boa razão para a inspetora Fox nunca ter apanhado o Gang Cooper É que ela, há muito tempo que colaborava com eles Mentirosa! Prova-o! Esta é uma fotografia da Carmelita a dançar com o Sly Cooper Na noite em que as asas Clockwork foram roubadas Mas eu não sabia que aquele era o Cooper Vocês os dois parecem... Muito íntimos nesta fotografia Homens Prendam a inspetora Carmelita Fox Vou vingar-me nela Podes ter a certeza É uma pena Quando um agente da polícia cai em desgraça Sim Claro Não acredito Aquela maldita traidora Mandirosa Ai ai pessoal Aca já traiu-nos Óbvio que eu já sabia isso É melhor Embora estatisticamente fosse improvável Deve de enfrentar os factos A Naila traiu-nos Os membros da minha equipa foram capturados E eu fiquei sozinho Embora fossem intelectualmente inferiores Os Sly e o Mary foram sempre uma fonte de interesse sociológico A longa caminhada para sair da selva Deu-me tempo para refletir E a cada passo O meu sentimento de isolamento crescia Curiosamente A ausência dos meus camaradas Teve um efeito emocional profundo Foi um teste O verdadeiro teste da amizade Quando cheguei à carrinha A minha decisão estava tomada Tinha de salvar os meus amigos Mas antes disso Tinha de me habituar à caixa de velocidades manual Mas já pessoal Basicamente é isso Esta parte aqui é a que eu mais gosto do Sly 2 É absolutamente incrível Tipo o Gun Cooper literalmente está todo na bosta Tipo literalmente O Sly e o Murray Foram presos A Naila traiu-nos E o Bentley É tipo a última esperança que eles têm É bem top Eu absolutamente adoro Mas já pessoal Eu vou deixar o episódio de hoje Então por aqui Espero mesmo que todos vocês tenham gostado E é isso maldinho Eu vejo-vos no próximo vídeo Eu vejo-vos no próximo vídeo